Preto Smith, direto de Manaus. Primeiramente, reformar ela e passar adiante e ver se eu pego uma a zero. Só que, já pensei na Work, que é uma moto barata, seria a zero, só que aí eu voltaria a trabalhar somente com delivery, só entrega, não trabalharia com passageiro porque eu sei que a moto não seria para isso. Já pensei também na possibilidade de vender a minha e pegar uma Motu, aquela TVS Sport, que eu já ouvi os colegas falando bem da moto e tal, vou passar um tempo com ela, enquanto eu junto mais um dinheiro para comprar uma outra, eu estou nesse dilema, porque eu acho que eu já estou gastando muito para manter a minha Pop rodando, a despesa dela começou a aparecer os B.O., aí sabe como é. lembrando que a minha Pop é 2019, só que eu já peguei ela de outro motoboy, ele tirou ela a zero, tirou ela a zero, mas aí eu peguei a moto com alguns B.O.s e tal, dei uma consertada, deixei no jeito, só que agora é aquela velha história, a moto leva peia todo dia, naquele ritmo, pancadão mesmo, transporte passageiro, depois para e entrega e depois volta o transporte passageiro de novo e a moto do dia todo rodando. É, cara, não aguenta não. E eu estou nesse dilema aí, no que eu faço da minha vida, se eu pego uma motinhozinha alugada, se eu vendo a Pop e compro uma Worker zero e volto a trabalhar só com entrega. Dá uma luz aí, tio Chico, bora ver o que eu tenho. Bora, bora, preto. Preto, um beijo para você e um beijo para todos os meus inscritos de Manaus, beijo a todos os manauaras. Eu gosto muito quando você vem para cá e traz sua realidade, viu, preto. Preto é um inscrito já antigo aqui do canal e ele está sempre, ele está trabalhando, né, ele é motoboy e é legal trazer essa, a realidade de vocês para cá. Eu vou tentar te ajudar, tá, preto. É uma sugestão e você baseado na minha sugestão, você reflete e vê o que é melhor para você. A minha sugestão é seguir exatamente, você está na linha certa. Eu acho que você deve vender logo a Pop, vende logo, vende logo, pega a grana, aplica, tá, aqui na descrição tem os links aí do Nubank, do Banco Inter, baixa os aplicativos, escolhe qual que você quer, faz uma aplicação aí numa renda segura, tá. Eu não posso falar qual tipo de renda, não posso indicar qualquer tipo de investimento, de aplicação, não posso fazer isso, tá. Além de ser ilegal, não é correto da minha parte, mas está aqui na descrição as duas fintechs para você vender sua Pop, pega o dinheiro, deixa lá aplicado para não perder, para não perder dinheiro, entendeu. Deixa lá aplicadinho. E aí o que você vai fazer? você vai e aluga a moto, porque esse é o momento de você verificar se vale a pena você continuar no mototáxi ou você voltar para os fretes leves, né, para as pequenas encomendas, para as entregas mais leves. E aí você vai ter esse tempo para você refletir. O que eu tenho recebido de feedback é que as motos da TVS, sim, estão muito positivas, o que eu tenho visto, inclusive eu vou trazer aqui um motoboy que ele vai trazer o ponto de vista dele, tá. Eu vou trazer aqui, vou bater um papo, vou entrevistar um motoboy daqui de Salvador, que é o meu querido Zeca Motovlog, e eu vou bater um papo com ele para ele poder trazer um pouco dessa realidade, porque ele também está alugando moto. Então ele tem um ponto de vista muito peculiar da experiência dele no aluguel de moto. Agora o que eu tenho escutado é positivo em relação a essas motos que a Motu tem trazido para cada TVS, tá, positivo. Claro que tem algumas deficiências, alguns motoboys têm reclamado do tempo de manutenção, porque tem que ficar lá algumas horas, quatro, cinco horas aguardando a manutenção, enfim. Alguns reclamam do preço do aluguel, enfim. Mas, Preto, eu acho que para você seria o ideal agora você vender a pop, pega o dinheiro, aplica, vai alugar a moto, continua no trampo lá de mototáxi, vê se isso vale a pena para você, porque você vai ter um tempo para você verificar. Bom, realmente era um problema pop, estava me tirando muita grana, não estava mais valendo a pena, e agora eu estou conseguindo repor a grana, ainda sobrar um pouco para eu continuar aplicando, para verificar se vale a pena você sair do mototáxi e ficar só com as entregas leves. E aí sim você pegaria a Worker, porque a Worker, ela está R$ 8 mil, divide em 12 vezes sem juros. Cara, está muito barato, vale a pena. Agora, como eu disse, e é o que eu vou dizer no vídeo de review da Worker 125, não é moto para mototáxi, não é moto para carga pesada, não é moto para botar baú, não é moto para botar fardo, ela só aguenta 130 quilos de carga. Ela é uma moto para você fazer entregas leves, bag, entrega leve, de lanche, levinho. Não adianta botar um fardo, não adianta botar um baú, vai quebrar, a moto não aguenta, ela não foi feita para isso. Agora, que dá para você fazer o trampo lá de entrega com a Worker, com a economia, dá, tá? Dá mesmo. Agora, nesse período que você vai estar alugando, você vai conseguir entender, preto, se você quer continuar fazendo mototáxi, ou se você quer sair dessa e ir só para frete, para frete leves, pequenas entregas. Então, vai ser um momento de transição para você poder entender o que está valendo mais a pena. Então, para ser objetivo, vende a pop, aplica o dinheiro, vai alugar a moto, passa um tempo aí, alguns meses, com a moto alugada, verificando aí se vai valer a pena, se vai trazer lucro. Enquanto isso, vai tirando o percentual do que você ganha, guarda lá, bota na aplicação, e aí você vai refletindo se você quer continuar com a moto frete, ou se você quer partir para pequenas entregas. Se você quiser ter a sua moto para fazer uma moto frete, aí você vai ter que pegar uma Factor 150, pegar uma moto mais forte, para você poder fazer as entregas, uma DK 160, uma Factor 150, aí essas motos vão te entregar maior potência para você poder trabalhar em paz. e aí a Worker fica de lado, tá? Agora, se você decidir ir para as entregas leves, vai para a Worker. Mas aí você precisa ter esse tempo testando aí com a moto alugada, para você poder fazer essa transição com a cabeça no lugar. Beijo, Preto! E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado! O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui e se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado!